Esse maldito roubou toda a minha plantação. Não tem o que fazer, não toma em guerra. Vou ensinar o caminho das pedras. Você deve seguir pelo norte até encontrar um trilho. E aí, meu companheiro. Jame um motorista pra mim pra me levar naquela Tomorrowland lá. Jame um motorista pra mim pra me levar naquela que eu não troque. Je me lembro. Jame um motorista pra mim pra mim. Jame um motorista pra mim Pra mim pra você. Jame um motorista pra mim pra mim pra mim. Você deixaste eu longe? A pepa. Isso aí eu não sei o que que é não. Eu acho que essa vida eu já zerei na dose. Eu já tive o chapadão, mas hoje é o dia pra tomar o chapado. Até esse cavalo tá meio esquisito hoje. Tchau, tchau. 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 Eu tenho a solução. Perdidas. Vaca! 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 Que que é isso? Negócio maravilhoso. Isso aí parece bom demais. Deixe-me ver. Eu quero provar. Vamos provar. Deixe-me provar. Não está mal. Não está mal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ai, delícia! Aquele côno só quer saber chupar bala e coisa e tal, eu tô aqui aproveitando. Vamos, meus mulates, eu acabei de raspar o c... na pedra, ai, gostoso. É você, né? Não, isso. Só um instantinho, velho. Essa boboada, que isso? Leia? É você, Leia? Ai, vai chupar bala, vai corno. Vai lá pro laboratório. Ai, delícia! Ou é a empregada da fazenda? Eu tô falando com vocês, aí, ó. É que bagunça não, que isso aqui, sua vagabunda. Você tá me traindo, sua vagabunda? Você tá me traindo, sua vagabunda? Você tá me traindo, sua vagabunda? Não, eu fiz nada. Sai daqui, vocês. Sai daqui, vocês. Vem embora. Não, você tá me traindo, sua vagabunda? Ai, 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 ai. Eu te dou vida de rainha. Eu sou vagabunda. Eu te dou vida de rainha, sua vagabunda. Eu te dou vida de rainha, sua vagabunda. Eu te dou vida de rainha, sua vagabunda, eu te dou vida de rainha, de princesa. Eu não fiz nada! Cala a boca, vagabunda! Você é vagabundo! Eu não fiz nada! Eu não fiz nada! Eu não fiz aqueles fotos! Cala a boca! E você? Vem me trair aqui na fazenda! Que que é isso, cara? Que é isso, cara? Que é isso? Eu sou só essa criada, não sou sua esposa, não! Oh, minha cerveçal, querida! Me desculpa que eu te confundi um pouco com a minha esposa! Ah, eu acho que tem alguém me se amando! Tô achando! Tinha que ser você, né? O que que você quer, menino? Eu vim te ver, menina! Você é louco! Meu marido, ele tá chegando, ele tá chegando! Se ele te pega aqui, sabe o que ele faz com você? Ele corta a sua cabeça! Se ele cortar a cabeça, vai dar mais de mil feijoada! Eu não entendi a piada, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou jogar minhas tranças pra você poder subir, tá? Pera só um pouquinho que eu vou jogar a trança, porque não pensaram, a janela não abre. Então a gente tem que abrir a janela pra jogar a trança. Pera aí! Eu joguei a madeira na cabeça do câmera. Pera, não puxa menos! Você é pesado! Eu vou cair! Eu vou cair! Eu vou cair! Ai, caí! Caí! Você é uma delícia, menina! Você que é um gostoso de cafungo todo! Você é uma delícia! O que você quer fazer comigo? Fala! Fala! Na minha cara! Fala! Se você não sabe, usa a imaginação, menina! Quer dizer, aquele verdinato lá não jogou papel pra mim, anunciando guerra! Não tem medo dele não! Que o homem do dinheiro aqui sou eu! Vamos falar que nós estamos em guerra! Vamos ver quem leva o melhor! Vai, vai, vai lá! Vai lá! Manda agora! Manda lá agora! Manda lá agora! Manda lá! Eu tô agora! Fala! Manda lá! Cão! Manda lá! O que é isso? Visita o filho. O que é isso? O que é isso? Ainda boa, não entendi nada do que esse maluco falou. Eu vou encerrar o Jornal Rural agora. Vou chamar o boa noite mais famoso do Brasil. Se de bobeira, por favor. Boa noite. Boa noite. O que é isso? Cachoeira. Delegacia. Estava dormindo. O que? O rei drogado? Onde? Estrada da velha da curva? Tomei. É hoje que eu pego o rei drogado. O que é isso? Opa! Você sabe onde fica a Estrada Velha da curva? Direito ou esquerda? Aí, meu irmão. Fala o bagulho pra tu. Pega a esquerda aqui, que é maneiraça aí. Tá bom, obrigado. Não confiem em coelhos. Será que eu vou ganhar essa guerra com os verdes nazis? Será que eu vou ganhar a guerra com os verdes nazis? Será que algum dia eu vou pegar este malfeitor? Será que um dia eu vou ter minhas próprias falas para não ser dublado? Será que no próximo episódio eu teria um personagem com mais destaque?